Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje vamos ver se vale a pena atualizar o Lumen 630 para Windows 10 Mobile a versão 10586.242. Eita pega que título grande hein? Então basicamente é isso. Então nesse vídeo vamos ver se vale a pena, né? Como vocês sabem aqui temos apenas 512 MB de RAM, né? Ele não vai receber Windows 10 oficialmente, então é só via Insider, né? Então vamos ver o desempenho aqui na tela inicial vocês podem ver que está bem responsivo, lista de aplicativos também, Wi-Fi está ligado. O que me impressiona aqui ó, é a fluidez da barra aqui ó, nem no meu 640 acontece isso, olha. Vou pegar ele aqui para vocês ver que vocês vão ver a diferença, hein? Então abrindo aqui as configurações, olha a fluidez que ele abre, que isso? Nenhum meu 640 faz isso. Então vocês podem ver a velocidade, é bem rápido, né? Eu vou fazer esse vídeo com o mínimo de cortes possíveis, para vocês verem o real desempenho. Vamos abrir a loja aqui, carregando. Então vocês me digam aí o que vocês acharam dessa nova posição da câmera. Deixei ela mais na vertical agora. Vixe, essa loja aqui eu acho que bugou, hein? Acho não, bugou. Bonito. É, então deixa a loja para lá. E vamos ver o novo aplicativo da câmera. O problema dela é que ela demora para bater a foto. Olha. Até abrir. Aí ele foca. Aí ele foca. Aí que ele tira a foto. Ele tem um certo tempo, né? No Windows Sony 8.1 ele bate a foto mais rápido, né? Então aqui temos aquelas opções lá, né? Voltando aqui. Essa é a multitarefa. Em 512 de RAM. Então vamos ver aqui o aplicativo de música. Se está fluindo numa boa. É, parece, né? Só parece. E vai abrir. Vamos ver. Pronto, o volume está bom. Aí vocês podem ver que está fluindo muito bem. Pronto. Pronto. Então deixa eu fechar aqui. Vamos ver o aplicativo de música. Não, eu já vi já. Vamos ver o alarmes. Pronto. Carregou. Mensagens. Aquela desfocada. Então volta para trás. Calculadora. Para vocês verem o desempenho, né? Dissecador. E abriu. Pronto. Então vamos ver aqui o Microsoft Edge. A fluidez dele. Bom, o Edge aqui está sem bugs. Ah, por isso que não quer ir, né? Ah, por isso que não quer ir, né? Não tem internet. Bom, então... Então, é. Eu não sei o que essa música está fazendo aqui. Mas vamos abrir ela mesmo. Vamos ver a fluidez. Olha aí, ó. É, minha internet está ruim. Então deixa quieto e vamos para outro assunto. Deixa eu pegar o meu Lumen 640XL para vocês verem a diferença. Então, vou mostrar para vocês a diferença que abre as configurações. Olha isso. Que negócio é esse? Algo não está certo, né? Olha a fluidez disso aqui, ó. Aqui parece que é mais fluido, sei lá. Negócio estranho. Mas basicamente é isso. Então, vale a pena atualizar o Lumen 630? Esse carinha aqui que tem apenas 512 de RAM? Pera aí, deixa eu falar dos bugs primeiro, né? O bug aqui que eu achei, eu estou usando aqui umas três semanas já. Essa build aqui. Estou no Windows 10 e no Lumen 630. Os bugs que eu pude constatar, o WhatsApp estava fechando. Fechava e aparecia retomando. Só que parou de acontecer isso. Nessa última build que saiu. Agora, o único aplicativo que fecha é o Facebook Beta. Ou o Facebook normal também. Esse novo Facebook aqui, eu acho que ele não está totalmente otimizado. Então, se vale a pena atualizar, fique em dúvida sobre esse aplicativo aqui que ele fica fechando, né? Mas se você não usa, está suave. Se você é um usuário comum, eu acho que não vale a pena atualizar. Pois se der problema, você não vai saber voltar. Agora, se você é um usuário avançado, vale a pena atualizar. Pois está bem estável aqui no Lumen 630. Basicamente é isso. Então, se curtir o vídeo, já sabe, né? Chega de voa, dá um like que é para comprar alimento. Chega de bicuda aqui no botão de inscrever-se. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho